E aí galera do site Frank Limano, nós somos a banda Arcádia, banda de gruja aqui, autoral de Fortaleza. Eu sou Deusimar, vocalista, guitarrista. Eu sou Elano Baixista. E eu sou Paulo Batera. A gente está aqui no estúdio Ruído 111, do grande fera produtor Paulão, que estamos finalizando aqui o nosso primeiro EP intitulado com o nome Antiquadro. A arte, quem está nos ajudando, é o cartunista Guabira, que ganhou recentemente o prêmio de melhor cartunista do Brasil. E é isso aí. Espero que vocês futuramente vão gostar do nosso EP que a gente vai lançar agora no primeiro semestre de 2017. E falando rapidão aqui sobre a cena de Fortaleza, que está fervendo a cena underground. E com vários coletivos, que é o MUF, que é o Movimento Underground de Fortaleza, o Movimento Crítica Cultural, Toca do Bom Jardim, entre outros aí que se eu for citar, a gente vai tomar muito tempo aqui. Mas é isso aí. A gente está mandando um forte abraço aí para a galera do site Frank e Mano. E é isso aí, galera. Valeu, valeu. A gente está mandando um forte abraço aí para a galera do site Frank e Mano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.